Olá galera, hoje eu venho comunicar a minha conquista da vaga do maior evento esportivo do planeta, o Jogos Olímpicos Rio 2016. Estou muito feliz, muito mesmo, após um ano de muito sacrifício, de 18 países que estão dormindo aí, em busca de ponto, para a gente estar entre os melhores. E hoje, graças a Deus, conquistei essa vaga e gostaria muito de agradecer a todos, a CDTKD, o dinheiro do meu computador, sempre esteve do meu lado, aprendi todo o meu trabalho, aprendi todo o IIM, a nação brasileira e o exército brasileiro.